São Sebastião em um minuto. Dia D de vacinação tem mais de 1.700 doses aplicadas contra a gripe e Covid-19 em São Sebastião. As vacinas continuam disponíveis nas unidades de saúde da família de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Posto de atendimento ao trabalhador está com mais de 60 oportunidades de emprego. Os interessados nas vagas podem se cadastrar no PAT ou site Emprega Brasil. Mais de 1.800.000 reais em créditos são liberados para empreendedores de São Sebastião. Entre as opções estão linhas emergenciais do Banco do Povo e Desenvolve SP. Campanha de anistia fiscal de São Sebastião chega às últimas semanas. Já foram mais de 1.500 atendimentos para negociação de juros e multas com a administração municipal. A ação continua até 5 de junho. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível. A ação. ج